Aprenda português com... ou não! Aprenda português com... ou não! Jeans! Saia! Chapéu! Cachecol! Jaqueta! 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 Nossa! O Chantilly tem pés? Aonde ele vai? O Lom! Vai atrás dele! Mas cuidado com os móveis em volta! Cadeira Cuidado para não bater na cadeira quando for atrás da aranha Mesa Tem uma mesa na cozinha do On-Nom Ai, ai! A aranha bateu de cara na... Porta! Cuidado! A Onely está se arrumando E está ficando bonita Está na frente do... Espelho! Enquanto isso, a perseguição na cozinha continua Cuidado! A aranha está subindo pela... Parede! E parou na frente do... Quadro! A aranha está achando graça Mas o On-Nom e a On-Nely não O On-Nom foi procurar algo Seria essa... Seria essa caixa? Ou essa... Luminária? A On-Nely também está procurando E está do lado da... Cama! Agora o On-Nom e a On-Nely viraram super-heróis A aranha que se pude! E não é que ela conseguiu escapar dos raios deles? Saiu pela... Janela! Para onde aquela aranha malandrinha foi? Vamos ver? Ela foi dar o chantilly de presente Para sua amada E o On-Nom gostou da ideia Ele está dando o bolo delicioso para a On-Nely Que linda decoração! Parabéns! Até mais, amigos! Uh, que medo! Essa aranha parece ser muito assustadora Ah, não! On-Nom! On-Nely! Ajudem o peixinho! Tem uma cabeça Um Puxa vida, On-Nom! E agora? Tem duas pernas Uma Duas Tem duas pernas Coitado do peixinho! O que aconteceu com ele agora? Tem uma barriga Uma Vixe, e agora? Tem três mãos Uma Duas Três Tem três mãos Puxa! A máquina da aranha está mexendo com o peixinho Tem quatro braços Um Dois Três Quatro Tem quatro braços A aranha não cansa disso O que está acontecendo com o peixinho? Parece que ele ficou zangado Eita! Parece que a aranha se deu mal Vejam só O On-Nom está em casa preparando um bolo Parece gostoso Ops Cuidado com o chantilly Uau! Que delícia! Nossa! O chantilly tem pés? Aonde ele vai? On-Nom! Vai atrás dele! Mas cuidado com os móveis em volta Cadeira Cuidado para não bater na cadeira Quando for atrás da aranha Mesa! Tem uma mesa na cozinha do On-Nom Ai, ai! A aranha bateu de cara na... Porta! Cuidado! A um Nelly está se arrumando E está ficando bonita Está na frente do... Espelho Enquanto isso A perseguição na cozinha continua Cuidado! A aranha está subindo pela... Parede E parou na frente do... Quadro A aranha está achando graça Mas o On-Nom e a On-Nelly não O On-Nom foi procurar algo Seria essa... Caixa? Ou essa... Luminária? A On-Nelly também está procurando E está do lado da... Cama! Agora o On-Nom e a On-Nelly Viraram super-heróis A aranha que se pude E não é que ela conseguiu escapar dos raios deles? Saiu pela... Janela Para onde aquela aranha... Para onde aquela aranha malandrinha foi? Vamos ver? Ah! Ela foi dar o chantilly de presente Para sua amada E o On-Nom gostou da ideia E o On-Nom gostou da ideia Ele está dando bolo delicioso para a On-Nelly Que linda decoração! Parabéns! Até mais, amigos! Eu gostaria de saber se o On-Nom está preparado hoje Uau! Uma máquina do alfabeto! Vamos começar! A aprender o alfabeto com On-Nom Uhul! On-Nom! A B C D E E Continue! F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Atenção Bom trabalho, Unnum! Tchau! Olá, Unnum! Você parece um pouco perdido! Olha! É um lápis! O que ele está fazendo? Ele está desenhando algo! Hum... É um avião? É um super-homem? É um pássaro! Muito bom! Oh, veja! Rosa e amarelo! O Unnum está voando, olha! Os pássaros amam voar no céu! E eles vivem lá no topo das árvores! E é lá que eles constroem suas casas! E agora, Unnum, pra onde vamos? Ah... Hã? É o lápis novamente! Gente, o que ele está desenhando desta vez? Um círculo e um triângulo! Um dinossauro? Hum... Uma galinha? Ah, como eu sou boba! É um peixe! O peixe vive na água! Eles amam viver no oceano, nos rios... Oh, ups! Oh! Cuidado, Unnum! Cuidado ao andar entre as coisas! É uma flor! Um sol! Mas tem pernas! É uma cobra? Não! Hum... É um... Ah! É um leão! Oh! Cuidado, Unnum! Não chegue tão perto! Você não quer acabar dentro da barriga dele, não é mesmo? O leão é o rei da floresta! E ele mora na caverna! E é legal lá! Ah! Ai, meu Deus! Não se preocupe, Unnum! O seu rugido é menos pior que sua mordida! Olha, Unnum! Rápido, rápido! É um balão! Vamos sair daqui! Você está voando no balão, Unnum! Tchau!